A Câmara de Lisboa está a apostar na colocação de contentores de lixo inteligentes, de reforço aos existentes na cidade e já instalou 16 nas freguesias da Misericórdia, Santa Maria Maior, Arroios e Belém. Quem ganha são os moradores e os comerciantes, garante autarquia. Estes contentores têm uma abertura muito maior, portanto, o que evita aquelas deposições que às vezes as pessoas deixam lixo à volta do contentor e conseguem pô-lo dentro do contentor. Tem portas que têm alguma comodidade para os grandes produtores, portanto, todos os comerciantes aqui à volta podem abrir a porta e não terem que estar a pôr peça, objeto a objeto, portanto, torna-me muito mais facilitada e muito mais cómoda e confortável a questão da recolha. Para a Câmara, as vantagens são outras. Têm para nós, em termos de operação, uma novidade também que é que cada contentor destes tem um sensor que está ligado a uma plataforma em que nós, higiene urbana, conseguimos nutrizar e ter alertas no nosso computador ou no nosso smartphone a dizer que o contentor está cheio e, portanto, tem que vir uma viatura a remover esse contentor para não haver lotação e sobrecarga de material fora do contentor. A inovação também se estende aos utilizadores. Esta plataforma, quando estiver estabilizada à rede de contentorização, vai estar acessível também à população através de uma interface via internet e, portanto, a pessoa pode verificar qual é que é o grau de enchimento de cada contentor e, se tem opção na sua área envolvente de não escolher um contentor que esteja mais cheio, que tem consciência cívica, vai com certeza escolher esse contentor para se dirigir para colocar os seus resíduos domésticos. Pouco otimista com o projeto está a Federação das Associações de Moradores da Área Metropolitana de Lisboa. Há uma série de preocupações técnicas que não foram esclarecidos e eu gostaria de perceber se a Câmara tenciona a fazer alguma campanha de sensibilização à população porque, de facto, se a população não for sensibilizada para o funcionamento destas eco-ilhas, receio que vá correr tudo muito mal. Acho que a Câmara deveria previamente ter consultado os moradores, deveria previamente ter feito algumas ações de sensibilização para que, quando começassem a funcionar estas eco-ilhas, a população estivesse devidamente informada sobre o seu funcionamento. O projeto insere-se no Plano Municipal de Gestão de Resíduos, ao abrigo do qual estão em curso investimentos de cerca de 30 milhões de euros na área da higiene urbana.